Olá meus amores, tudo bem? Então tá bom. Hoje eu encontrei uma abóbora maravilhosa no mercado. Aí eu falei assim, vou levar e vou fazer assada. Aqui todo mundo gosta, vou mostrar aqui pra vocês. Olha que linda, é aquela de pescoço, tá vendo? Agora eu vou cortar ela todinha assim, colocar na forma e colocar nossos temperinhos, tá? Então vocês vão fazer junto comigo, tá? Hoje eu cortei assim, ó, tá vendo? Ó, ela tem mais ou menos, ó, um dedo de espessura, tá vendo? Vou fazer essas aqui no forno, tá bom? Eu vou temperar aqui a nossa abóbora pra colocar no forno, tá? Aqui o que eu tenho? Aqui é tudo desidratado. Aqui eu tenho salsinha, cebolinha, alho, cebola, tem até cenourinha aqui. Tem tomate, tem cheiro verde. Eu adoro essa mistura todinha. Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, um pouquinho nela, tá? É tudo desidratado. Gente, eu amo esses produtos desidratados. Aqui, ó. Agora, o que eu vou colocar aqui? Eu tenho manjericão desidratado também. Eu gosto do manjericão na abóbora, eu acho que dá um toque, tá? Porque aqui em casa a gente não usa orégano. Meu marido não pode nem sentir o cheiro do orégano. Então eu substituí alguma coisa do orégano pelo manjericão. E ficou muito bom, tá? Agora aqui eu vou dar uma pitadinha. Deixa eu pegar uma colher aqui. Aqui é alho em pó, tá? Eu vou colocar bem pouquinho. Assim, bem poeiradinho mesmo. Porque a abóbora, ela é gostosa, mas se você der uma saborizada nela, né? E eu adoro abóbora. Tatiana, minha filha também, gosta muito desse tipo de abóbora no forno. Então a gente vai fazer, tá? E agora aqui, como eu sempre digo pra vocês, o sal é a gosto. Então eu vou colocar só um pouquinho aqui de sal. Já coloquei o sal a gosto, né? Agora eu vou colocar o azeite. Pronto, meus amores. Agora é só colocar no forno. Aí eu mostro pra vocês, tá? A abóbora tá ficando. Já tá maciazinha já. Gente, que delicinha que vai ficar. Ah, meus amores, ficou pronto. Olha que coisa mais linda. Bom demais, né? E aí, meus amores, gostaram da abóbora no forno? É super fácil de fazer e é um acompanhamento delicioso. Eu vou acompanhar ela com uma bistequinha de porco que eu tô fazendo. Vamos ver se ela ficou boa. Sensacional. Muito bom mesmo. Meus amores, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo grande pra vocês e até a próxima receita. Tchau, tchau.